Música 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 O que é isso? Porque você também está preparando isso para sair de fora. Mas eu não posso levar para fora? Isso é o trabalho de sua casa, né? Sim, mas você também tem um problema com essa casa. Por favor, você tem que ir com a Sara. Eu vou ver os outros arrangos. Vai ir. Você está preocupada por que você está se preocupado? Eu vou dar a todos. Sem desfazes, não tem tempo. Eu vou explicar todos. O que é 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 que é? Não, não. Hájala tem alguma coisa online de fazer. Então, há alguma problema que ela estava com a address. Eu disse que eu vou explicar. Então, você está dizendo que tudo está certo? Eu estive em casa, então, Sakeena me disse que você está aqui. Se você não tem alguma coisa, então você me mandou para ir. não é só que eu queria dizer que hoje eu quero usar um um então você vai fazer um dia com uma hora de fazer um 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não.